Opa, tudo bem? Bom, nesse vídeo é rapidinho, a gente vai fazer uns ajustes aqui de layout e aplicar umas animações aqui para o sujeito ver que tá carregando, que não é para clicar ainda e etc, tá? Bom, vamos lá. Primeira coisa, eu vou pegar esses botões aqui e vou colocar dentro de um div. Então aqui a gente vai trabalhar com CSS, né? CSS hoje é bem o tema desse vídeo aqui, muito mais CSS que qualquer outra coisa. Deixa aí, não mudou nada lá, claro, né? Aqui eu tô com um zoom absurdo, eu vou diminuir o zoom, deixa assim, pra poder trabalhar com ela do jeito certo. Então aqui eu vou fazer com que a imagem tenha uma largura de 100% e não uma largura máxima de 100%, tá? Desse jeito. E ela tenha uma altura de 100VW e um object fit de cover. Aí, então a imagem vai aparecer sempre quadrada ali, sabe? E aí, nossa, fácil ideia dessas raças. Ok, tá aí. Então a imagem aparece sempre quadrada, as coisas aparecem no mesmo lugar, não fica dançando na tela, não vai acabar clicando por engano no botão e etc. Os botões. O DIV, o DIV, aqui, mas na verdade ele devia se chamar botões, né? Botões, desse jeito. Transformar em um grid. Colocar um grid gap. Eu podia ter posto só os botões como o display block, né? Ia ser mais fácil. Bem mais fácil. Achei que ia ser mais fácil. Não exatamente. Tá aí. Acho que o display block nem precisava, então, né? Deixa eu ver. Não, não precisava. Colocar um padding. Margin. Margin. E um border radius. Ah, sim. Tá lá os três botõezinhos. Ok? Muito bem. Agora vamos colocar lá em cima aquele score. E aí An emotionally. Dê. Está ali o score, vamos colocar ele um pouquinho para cima, no top, assim está bom, aliás ele tem um margem, por isso que ele está aparecendo daquele jeito, aí certinho ali, legal. Já que eu arredondei os cantos de tudo, arredondar os cantos da imagem também não faz mal nenhum. Esse score aqui, aumentar a fonte, deixar mais legível, muito bem. E aí o que acontece agora é que, ah, eu vou chutar, esse cachorro é um passe-round, acertei. Ele já mostrou o próximo aqui e nem carregou a imagem ainda, nem nada disso. Além disso, o botão ficou com uma outline ali, você viu? É, então eu não quero isso nesse caso aqui. Não, puxa, não está certo fazer isso. Eu podia fazer assim, olha só, outline none. E aí, ah, isso eu achei o A, ok. E não ficou outline, tá? Mas qual que é o problema? Se, por exemplo, alguém que tem algum problema para usar o mouse, quiser usar esse jogo usando o teclado, ele vai dar tab aqui e ele não faz ideia do que está selecionado. Então eu não posso fazer só isso, eu até posso fazer isso. Mas eu teria que fazer alguma coisa assim, olha só. Focus. E aí eu vou trocar o background quando estiver com focos. Desse jeito, né? Então na hora que você clicar em alguma coisa aqui, vai mostrar, vai ficar vermelho, está vendo onde está o foco. E se você der tab, você também vai ver vermelho. De qualquer maneira, eu vou precisar fazer. Quando eu clicar, em seguida, na hora de carregar o próximo, tirar o foco, né? Senão vai ficar bem, bem estranho. Então, na hora do clique. Eu dou guest bridge aqui. Eu vou passar o botão para lá. O botão mesmo, não tem muito como eu passar, né? Posso passar o evento. Assim, será que funciona? Esse pelo menos quebrou alguma coisa. Não, não quebrou nada. Então aqui a gente vai fazer... ... ... Opa, está difícil digitar agora, né? Ponto, target.blur Vamos ver. Isso aí, está vendo? Legal, legal, muito bom. Mais um pouquinho de coisa aqui para deixar o jogo mais fácil de usar aqui. Eu vou fazer assim. Só vou colocar um give. Vou colocar um main. Faz mais sentido. É o meu bloco principal aqui dentro da minha aplicação. Esse main... Vai ter um class... Vai ter um class... Que é igual a... O status. Muito bom. Aqui eu vou ter uma propriedade status. Nossa, essa imagem aqui está bem estranha, né? Foi o meu truque do object fit lá. Deu errado. Funcionou do jeito que eu queria não aqui. Tá, depois a gente vê isso. Vamos lá, então. Olha só. Na hora que ele estiver fazendo o fetch... Status... Dis.status... Vai ser igual a... Loading... E eu vou salvar o old status aqui. Desse jeito. Depois que o fetch terminar... Eu coloco o old status lá de volta. Quebrei alguma coisa. Linha 71. Unexpected. Ah, tem um latch aqui, pô. Não faz sentido mesmo. E aí vamos de CSS aqui, olha só. A gente vai fazer assim. Main.loading. Vai ter... Opacity 0.3. E aí vamos ver o que isso faz. Olha lá. Enquanto ele estiver carregando. Até que eu estou acertando aqui agora, né? Só porque eu falei. Enquanto ele estiver carregando, ele fica daquele jeitinho ali. Também é importante, na hora que o sujeito clica, eu mostrar se ele errou, se ele acertou. Então, vamos lá no guess. Aqui. A gente vai fazer this.status igual a... Right. E this.status igual a wrong. Certo ou errado, conforme ele... Agora, o... Status right, status wrong. E eu vou fazer esse blur acontecer... Depois de um tempo. O blur vai acontecer depois de um segundo. E aí, depois de um segundo, ele vai dar o pick one. Depois de um segundo, ele vai colocar o status vazio. Então, apareceu o sujeito aí. Eu cliquei em alguma coisa. Ele dá um segundo e depois vai buscar o próximo animal. Muito bom. O que mais? Para deixar mais jogável aqui, eu vou fazer a carga da imagem. Olha só. This.image igual a vazio. Depois a gente vai criar uma imagem padrão. Mas aí, agora aqui, eu acho que isso aqui é um iris terrier. Cliquei, acertei. A imagem some, enquanto carrega a próxima. Não fica mostrando aquela imagem com os botões ali embaixo. Depois a gente vai trocar por outra coisa. Mas, por hora, isso aí resolve. Não vai mostrar se eu acertei ou se eu errei. Eu vou fazer assim. O main. Vai ter padding. De 10 pixels. Border radius. De 10 pixels. E background. Cinzinha. Está ali, daquele jeito. O tamanho dos botões ali. Estourou a caixa da imagem. Eu acho que eu preciso fazer o seguinte reset aqui. Tudo. Vai ter box size em border box. Tudo passa a fazer mais sentido depois disso. Ai. Ainda não é o que eu queria, não. Tá bom. O botão vai ter margem de 10 em cima. Embaixo, zero na esquerda e na direita. Pronto. Pronto. Agora está alinhadinho. Muito bem. Main. Right. Opa. Não é assim. Assim. Vai ter background. Verde. Eman. Wrong. Vai ter um background vermelho. Muito bem. Vou clicar aqui. Isso é um Bernese. Ah, acertei. Isso é... Eu não sei. Vou chutar. Errei. Agora está... Parece que está fazendo mais sentido aqui. Errei mais um. Acertei. Está funcionando. Eu ainda vou fazer mais uma coisa. O botão. Quando eu clico no botão, ele fica verde se estiver certo. Então, aqui a gente vai fazer assim. Olha só. O botão focado, na hora que o sujeito pôr no wrong, não. No right. E aqui é importante. Eu não estou escrevendo sas. Vou fazer desse jeito. Muito bom. O botão focado dentro do main right, quer dizer, quando estiver certo, ele vai ter um background. De 0, 3, 0. Desse jeito. Vamos ver. Isso aqui é um quê? Ah, quem sabe, né? Chutei errado. E isso aí é um quê? Carry blue, hein? Deixa eu ir para... Acertei aí. Está vendo? Ficou verdinho o botão. Ficou vermelho. Ficou verde. Legal. Deu uma graça para o jogo aí, né? Beleza. Eu acho que está bom aqui, né? Está o suficiente para fazer mais animação, não sei o quê e tal. Daria, daria para fazer, mas acho que o objetivo aqui está bastante bom. Você consegue aí fazer animações, etc. Deixa seu comentário aí. Diz o que você achou. Você tem alguma sugestão? Alguma outra coisa que você queria que a gente fizesse aqui também? Fizesse que a gente mostrasse, tá? Fiz aqui. O joguinho inteiro é um arquivo só, você viu, né? Só o index.html. Eu incluí a view nele, que podia ter incluído usando uma CDN. Estou chamando a API lá e eu escrevi só um HTML aqui. Um pouquinho de script, um pouquinho de style. Está funcionando. Legal? Valeu. Tchau.